Essa é a melhor receita de hamburgão assado que você vai fazer na sua vida. Então vem com o Ferrari pra você aprender. E seja muito bem-vindo à série Comida da Grana. Na panela de pressão você coloca um pouco de óleo, o frango e vinagre. Deu uma chegadinha, coloca o tempero caseiro de aves, uma cebola picadinha e sal. Aí você completa com água, tampa e leva pra pressão por 20 minutos. Tira a pressão, antes de você balançar arranca o líquido e esse líquido você guarda. Dá aquela balançada pra desfiar, joga o requeijão e salsinha e cebolinha. Ai, é muito salsinha e cebolinha. Simples, na sua casa você coloca o tanto que você quiser. Vamos pra massa, fermento biológico fresco e açúcar. Dissolve até formar pastinha, aí coloca o leite morno, leite em pó, sal, manteiga derretida e mexe. Depois vem colocando a farinha aos poucos, formou essa massa bonita. Joga pra bancada bem enfarinhada e sova até chegar nesse ponto. Agora deixa descansar por uns 40 minutos. Nisso vai modelando os hambúrgueres. Aí eu mandei moer a 100 com bacon e eu modelei cada hambúrguer com 100 gramas. Joga na frigideira quente, taca sal e tá pronto. Vamos fazer as porções de massa, bolinha de 80 gramas cada. Aí é só enfarinhar a bancada com rolo de massa, pegar e abrir. Abriu esse disco, coloca uma fatia de mussarela, hambúrguer, uma boa tentada do frango cremoso. E vem fechando todas as pontinhas, sempre dando aquela ajeitada. Deixa descansar 20 minutinhos, depois passa gema de ovo e joga um gergelim. Aí é só mandar pro forno a 180 graus por 35 minutos. Tirou do forno, só partir pras vendas. E pensa no Madelu!